Música Salve salve rapaziada, Brutal Fijiapan na área Hoje eu vou fazer o adesivo do caiaque Fazei porque tava pra fazer e não fiz E hoje deu um tempinho pra mim e a gente vai fazer Nós ligamos o computador aqui E tamo procurando umas fontes aí A gente vai escolher Umas três, mais ou menos Da hora E E vamos ver como vai ficar Esse negócio de fonte é complicado Isso é legal Isso é legal O computador tem muita fonte Só que a gente vai escolher um O que tinha antes Quase igual Aí vamos ver como que vai ficar Isso é legal Então vamos escolher Aqui O que a gente vai querer A gente já volta Fui Então a gente voltamos A gente escolhemos O primeiro de cima Que vai ficar Legal no caiaque Esse vai ficar top Top Então, esse aqui a gente vai deixar de lado agora Que esse aqui vai de um lado do caiaque Agora a gente vai fazer um outro, que é um desenho Aí esse desenho aqui de baixo Que vai ser o desenho que a gente vai colocar do outro lado Agora a gente vai fazer pra colocar pra cortar Aí quando cortar um, vai cortar o outro também Depois Rastrilhando Retirou o molde dele E aí 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 Eu vou ser o próximo desenho que vai ser do outro lado Pra cortar, beleza? A gente vai colocar pra cortar E já volta, beleza? Fui! 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 Aí rapaziada, vou colocar o adesivo do Brutal Vamos nessa aí Agora vou colocar ele Fichado Eita 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 Vou tirar por ali que eu vou arrumar aquele ali agora. Aí eu coloquei essa posição, aí ó, adesivo do Brutal, agora eu vou virar ele e vou colocar do outro lado, fui, rapaziada, vou colocar mais um adesivo. Assim fica melhor, né? Né? É, vai ficar assim. Agora vem desse aqui. Tá. É. 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 O B não vai sair É, o B não vai sair Isso aqui dá para baixar Ficou da hora Puxou E aí, o que vocês acharam Da hora, né Show de bola Aí tem mais um adesivo pequenininho Que eu vou colocar nele Beleza Se inscreva no canal Compartilhe E deixe seu like E deixe seu comentário O que vocês acharam Beleza É nóis Fui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto